No ar, faixa livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes. Presidente Jair Bolsonaro faz figuração em reunião do G20. Chama a atenção por pisar no pé da premia alemã Angela Merkel, não comparece à Conferência do Clima em Glasgow e amplia a imagem do Brasil de pária no cenário internacional. Acordo fechado por mais de 100 países na Copa 26 prevê redução de 30% das emissões de letrânio na atmosfera até 2030, gás 80 vezes mais prejudicial que o dióxido de carbono. Governo Federal espera a aprovação da PEC dos Precatórios nesta quarta-feira na Câmara para financiar o programa Auxílio Brasil. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 3 de novembro do ano de 2021, do programa Faios, chegou o frio. Um comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. O Brasil passou por mais dois vexames nesses dias em que o programa não foi ao ar em edições inéditas por conta do feriado de finados, algo que já era, de alguma forma, imaginado. Primeiro, aquela participação, ou não participação, do chefe de Estado brasileiro na reunião de cúpula do G20, realizada em Roma, na Itália, durante o fim de semana, onde o presidente Jair Bolsonaro foi solenemente ignorado pelos líderes das 20 maiores economias do mundo. Sem nenhum encontro bilateral agendado na capital italiana, restou ao ex-capitão fazer turismo pela cidade, investir na sua realidade paralela para tentar impressionar o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, pisar no pé da chanceler alemã Angela Merkel e agredir jornalistas com apoio de seguranças que distribuíram socos e empurrões em mais um episódio atentatório à liberdade de imprensa. O único encontro de Bolsonaro fora do protocolo do G20 foi com o líder da extrema-direita italiana, Matteo Salvini, algo um tanto previsível. O presidente brasileiro também foi alvo de protestos na cidade de Anguilara Veneta, onde nasceram alguns antepassados do ex-capitão. Na ocasião, Bolsonaro recebeu o título de cidadão honorário pelas mãos da prefeita Alessandra Bozo, algo que acabou irritando boa parte dos moradores da região. Em sua última agenda no país, o ex-capitão prestou homenagem aos militares brasileiros que participaram da Segunda Guerra Mundial em Pistoia, onde os corpos de 462 soldados e oficiais mortos foram enterrados no final da guerra. Na ocasião, mais protestos contra o líder brasileiro, que foram dispersados com jato d'água pelos policiais italianos. Enfim, Jair Bolsonaro é rejeitado pelo mundo inteiro. E para evitar ainda mais desgaste, ele abriu mão de participar da Conferência do Clima a COP26, promovida pela Organização das Nações Unidas na cidade de Glasgow, na Escócia, onde as lideranças da maioria dos países debate os rumos do planeta, com a discussão da necessidade de se reduzir a emissão de gases do efeito estufa para limitar o aumento de temperatura do planeta em 1,5 grau em relação ao período pré-revolução industrial. O presidente enviou apenas um vídeo de aproximadamente 3 minutos de duração, exibido no pavilhão brasileiro do evento, longe dos olhares das principais autoridades, onde disse que o Brasil é parte da solução do problema das mudanças climáticas, e avisou que haverá redução de 50% da emissão de gases do efeito estufa até 2030 no Brasil, meta que já havia sido estabelecida pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2015, durante a assinatura do Acordo de Paris, mas que Bolsonaro, através daquilo que os especialistas resolveram apelidar de pedalada climática, reduziu para 43% em seu primeiro ano de mandato. A grande questão é que ninguém acredita mais no que diz esse senhor que ocupa o cargo de presidente do Brasil. Bolsonaro aprofunda ainda mais o Brasil como párea no cenário internacional, nos deixando sem voz e sem espaço nas discussões sobre os temas mais importantes para o futuro da humanidade. Estamos absolutamente isolados. A única alternativa é retirar, de maneira imediata, essa figura nefasta do Palácio do Planalto. Motivos para isso não faltam. É necessário apenas que as instituições cumpram seus papéis, como o Tribunal Superior Eleitoral, que arquivou os pedidos de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão nas eleições de 2018, assumindo que houve crimes em um caso difícil de explicar. Enquanto houver essa consertação entre o poder político e o poder econômico no nosso país, a população pobre seguirá à mercê dessa turma do grande capital, que só pensa nos seus próprios interesses. A opinião do Faixa Livre Bandeirantes AM Agora é 860. Sintonize no seu rádio. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar, nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte arroba programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis arroba pgmfaixalivre.com.br Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando isso às nossas entrevistas eu cumprimento o advogado, o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, a OABRJ, e ex-deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, o Adid Amos. O Adid Amos, bom dia. Bom dia, Anderson, e ouvintes do Faixa Livre, mais uma vez, é uma satisfação estar com vocês aqui debatendo assuntos importantes aí para o Brasil, para a política brasileira. Adid, muito obrigado por você mais uma vez conversar aqui conosco no Faixa Livre. Adid, há alguns anos aqui no Brasil virou moda essa história de politização do poder judiciário, algo que veio com força total nessa criminosa operação Lava Jato. Só que na última semana nós tivemos mais um exemplo desse processo que acabou levando ao poder no país essa figura nefasta que é o Jair Bolsonaro. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral arquivaram por unanimidade as ações que pediam a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão nas eleições de 2018 por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação por conta daqueles disparos em massa de mensagens por aplicativos de celular. Essas ações foram impetradas pela coligação O Povo Feliz de Novo do PT, do PCdoB e do PROS, alegando que esses disparos em massa influenciaram diretamente o resultado do pleito que levou o ex-capitão ao Planalto. O relator do caso e corrigedor do TSE Luiz Felipe Salomão confirmou que houve o uso indevido do WhatsApp para ataques dos apoiadores do ex-capitão a adversários políticos mas que não haveria provas de que isso teria interferido na escolha dos brasileiros. Só que curiosamente eles definiram que esse tipo de prática o disparo de mensagens em massa será considerado abuso a partir das próximas eleições. É escandaloso, Adi, o tipo de consertação que se fez lá no tribunal. O que você e os integrantes do Partido dos Trabalhadores acharam dessa decisão absurda do TSE? É, Anderson, esse fenômeno da politicização do Poder Judiciário não é bem moda não. É hoje um dado estrutural da cena política brasileira. O Poder Judiciário tornou-se quase que um protagonista da política. nós vamos estabelecer aí um balizamento de tempo, sei lá, desde pelo menos o Mensalão o Poder Judiciário vem tutelando a política, né, vem fazendo com que haja uma simetria entre os três poderes em favor do Judiciário e em desfavor dos outros dois poderes, Executivo e Legislativo. Isso se exacerbou com a Lava Jato, que contaminou inclusive as Cortes Superiores. Então, em qualquer lugar os Tribunais Constitucionais, as Cortes Constitucionais, elas são Tribunais de Direito, mas também são Tribunais Políticos, julgam politicamente. Só que aqui no Brasil isso se dá num tom muito intenso, muito elevado. E um exemplo mais recente de julgamento político foi esse, né, do TFE, em que o relator quem até mesmo quem é do mundo do direito, né, assistindo ao voto do relator, ministro Luiz Felipe Salomão, tem a impressão de que, poxa, a conclusão do voto está sempre pela cassação. Então, ele faz toda a fundamentação, reconhece os fatos, reconhece que houve disparos desmesurados de WhatsApp, etc, abuso de poder econômico, para no final concluir, né, pela não cassação dos votos da chapa, a não cassação da chapa, sob a alegação de que não há provas, né, de que os eleitores tenham sido influenciados, né. Primeiro, como é que o ministro poderia mensurar essa prova, né, como é que se mede num cenário de milhares e milhares de fake news, se mede que o eleitor tenha sido influenciado ou não tenha sido influenciado. Do meu ponto de vista, é presunção, é presunção absoluta de que foi influenciado. Como não achar que foi influenciado o eleitor evangélico, ouvindo falar em kit gay, ouvindo falar em Natal, mamadeira de piroca e coisas do gênero, como afirmar que esse eleitor, que são milhares de eleitores do Brasil evangélicos, não tenham sido influenciados. Então, foi de fato o julgamento político, tanto é assim que os próprios ministros disseram que daqui pra frente o tribunal não iria mais tolerar isso. Mas por que daqui pra frente? Se se reconheceu que houve crime, se se reconheceu que houve ilícitos. Mas, enfim, foi de fato um julgamento político. Prevaleceu a política e não o direito. E há como recorrer dessa decisão tomada pelos magistrados, Ouadi? Ou os processos se encerram depois desse arquivamento? Essa decisão, a princípio, é irrecorrível. com a decisão de instância originária, no caso do Tribunal Superior Eleitoral, e ela se esgota na própria instância. A não ser que haja uma questão constitucional em jogo que ensejasse um recurso para o Supremo Tribunal Federal. Se houver, não sei, isso teria que ser visto na decisão, enfim, no processo, mas acho a princípio, numa análise mais superficial, que dessa decisão não caberá recurso. A decisão foi unânime e, repito, a não ser que haja uma matéria constitucional muito nítida, que tenha sido vulnerada, não haverá mais recurso. O único recurso que poderia caber seria um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, que me parece não haver fundamento para isso. Agora, advogados nessas ações, Wadi, acusaram o Supremo Tribunal Federal de não compartilhar provas do inquérito das fake news que seriam essenciais para essa investigação no TSE, entre elas documentos relativos à quebra de sigilo do empresário Luciano Hang. Isso é absurdo, Wadi. Por que não houve a entrega desses documentos ao TSE? Que tipo de interesses levaram a isso? Anderson, me parece que a parte do inquérito das fake news, da investigação imposto no Supremo Tribunal Federal, naquilo que dizia respeito ao processo eleitoral, que dizia respeito à matéria eleitoral, foi compartilhando o ciclo do TSE. Salvo engano meu. então houve compartilhamento de provas. O TSE enfim, ou não aproveitou ou simplesmente porque essa conclusão no TSE do voto do relator que foi o voto o voto acolhido por unanimidade exigia a comprovação exigir indevidamente a comprovação de que as fake news influenciaram a vontade do eleitor. Não há como medir essa vontade. Então, ainda que, vamos imaginar que o Supremo de fato não tivesse compartilhado essas provas. ainda que tivesse compartilhado o resultado seria o mesmo porque o relator exigia a prova impossível de ser feita de que as fake news influenciaram o resultado da eleição e influenciaram a vontade do eleitor. mas é o que tem que ser apurado. Eu tenho a impressão de que houve no que diz respeito naquilo em que a investigação das fake news dissesse respeito à matéria eleitoral isso foi compartilhado sim com o TSE. Ao que parece o TSE não aproveitou essas provas ou valorou nesse sentido. Não houve demonstração condicionantes de as fake news terem condicionado a vontade do eleitor. E repito essa conclusão do meu ponto de vista é injurídica porque não há como se demonstrar isso no mundo da realidade. Não há como. A não ser que fosse perguntar para cada eleitor. Sabe o que mais me chamou a atenção Adi? É que no mesmo dia em que o TSE arquivou essas ações contra a chapa Bolsonaro-Mourão os magistrados caçaram o mandato do deputado estadual no Paraná Fernando Francisquine do PSL sob a acusação de propagação de informações falsas sobre a urna eletrônica e o sistema de votação durante as eleições de 2018. Essa foi a primeira vez que o tribunal tomou uma decisão desse tipo relacionada a um político que atacou as urnas. Ainda que não tenha sido objeto das ações contra a chapa presidencial ao que parece o Adi, a divulgação de fake news sobre as urnas, o Bolsonaro agiu reiteradas vezes dessa maneira durante o mandato, atacando o processo eleitoral, dizendo sem provas que houve fraude nas eleições. Os ministros do TSE não podiam ter levado isso em conta para julgar a chapa do ex-capitão? Ainda há outros processos contra a chapa, contra Bolsonaro, aliás, no TSE. Um deles é que diz respeito às urnas eletrônicas. Além de fake news, de ele ter dito que as urnas eram vulneráveis a fraudes, ele desqualificou o processo eleitoral brasileiro. Então, um pilar da nossa democracia. Então, isso ainda vai ser julgado lá. E, agora, é de fato chamar atenção o episódio aí da condenação desse deputado, Franciscini. Aliás, cassado corretamente. Mas haverá dois pesos, duas medidas? Quando for a ver de Bolsonaro, como é que o tribunal vai enfrentar a questão? Por isso que a politização, quando se deixa de lado direito e se resolve de julgar com a política, a maior parte das vezes é o pior caminho. É o pior caminho porque acaba gerando esse tipo de contradição. O mesmo fato ensejando condenação e o mesmo fato ensejando absorvição. De qualquer maneira, vamos ver aí os próximos desdobramentos aí no Tribunal Superior Eleitoral. Só que o bolsonarismo, Wadi, já está se articulando novamente para colocar em prática essa estratégia de envio de mensagens em massa por aplicativos, dessa vez utilizando o Telegram. Já há uma série de denúncias a respeito da existência de grupos de apoiadores do ex-capitão com milhares de pessoas para atuar de maneira criminosa mais uma vez. Dá para acreditar em punição do TSE em 2022, Wadi, depois do que nós vimos nesses últimos dias? Os ministros foram enfáticos, embora tenham votado contra a cassação da chapa Bolsonaro lá no Morão, mas foram enfáticos em afirmar que daqui para frente tudo vai ser diferente. Daqui para frente não seria mais admitir a prática de fake news, que a prática seria punida com rigor, enfim. Só que juiz tem que julgar. Juiz não é para fazer discurso, juiz não é para ficar mostrando, fazendo ameaças, absolve e ameaça a condenar no futuro. Isso não é papel de juiz. de fato vai ficar a dúvida, porque a impunidade incentiva a que se pratique a mesma conduta. Os torturadores da ditadura continuaram torturando, os seus sucessores continuaram torturando, porque não foram punidos. Da mesma maneira essa turma bolsonarista pode receber a absolvição como uma sinalização de que nada vai acontecer. Vão ser apenas repreendidos, mas não serão punidos. Então, fica a dúvida em relação a 2022 se de fato o TSE, a justiça eleitoral vai coibir essa prática nociva, essa prática nefanda das fake news que decididamente foram, influenciaram no resultado das eleições em 2018. Agora, foi muito ruim essa decisão porque gera essa dúvida. Eu tenho minhas dúvidas sobre se a justiça eleitoral estará organizada e estará com o firme propósito de coibir essas práticas antidemocráticas, criminosas, que são as chamadas fake news. Wadi, outro tema importantíssimo da semana passada foi a votação desse relatório final da CPI da pandemia, que imputou 78 pessoas e duas empresas por supostos crimes cometidos durante a crise da Covid-19 no país, entre elas o presidente Jair Bolsonaro de quem se pediu o indiciamento por nove crimes. Nós temos tratado aqui dessa questão exaustivamente no programa, Wadi, porque esse é talvez o fato mais importante desse ano no país. O relatório já foi entregue à Procuradoria-Geral da República, ao Tribunal de Contas da União, ao próprio Senado Federal, ao Supremo Tribunal Federal, enfim, autoridades que vão se debruçar sobre ele, algumas com a responsabilidade de levar à frente esses processos. Te agradou o resultado dessa comissão parlamentar de inquérito? As descobertas, os pedidos de indiciamento ficaram de bom tamanho? Você, como advogado, Wadi, sentiu falta de algo nesse relatório final da CPI? O balanço que eu faço da CPI, assim como do relatório final do senador Renan Calheiros, é um balanço positivo. A CPI desnudou o Brasil de Bolsonaro. O Brasil de Bolsonaro é o país da pandemia. Bolsonaro foi e é um aliado do vírus, é uma espécie de mecenas do coronavírus. Ele tentou convencer a população para se submeter à imunização, à imunidade, chamada imunidade de rebanho, ou seja, todos deveriam se contaminar para adquirir anticorpos. se alguns ficassem no meio do caminho era da vida ou era da morte e quem ficasse aí doente que recorresse à cloroquina ao tal tratamento precoce. Isso resultou na maior parte das mortes, das mais de 610 mil mortes aqui no Brasil, a maior parte dessas mortes é resultado direto dessa pregação de Bolsonaro. Era o presidente da república desinformando e insuflando a população a submeter a tal imunidade de rebanho. Nós sabemos que a imunização coletiva se dá pela vacinação e Bolsonaro fez de tudo para sabotar o processo de vacinação. Tentou jogar a população contra as vacinas com aquela história que vai virar jacaré agora a última mais absurda um ato criminoso de uma dessas premissões que esse sujeito faz semanalmente. Ele associou a vacinação à AIDS ou seja quem tomou as duas doses estava mais propenso a adquirir o HIV contrair o HIV quer dizer é um criminoso e a CPI desnudou tudo isso a CPI mostrou um presidente que debochava da população que menosprezava a morte e mostrou o país resultado disso em que a desigualdade social estrutural brasileira se aprofundou quem era pobre caiu na miséria passa fome está desempregado e tudo isso o relatório da CPI estampa e o indiciamento acho que está de bom tamanho pela primeira vez na história do Brasil um presidente da república poderá vir a se sentar no banco dos réus do tribunal penal internacional pela prática de crimes contra a humanidade isso não é pouca coisa não agora vai depender muito das autoridades da procuradoria geral da república do tribunal de contas da união das procuradorias regionais da república enfim a CPI já se encerrou e cumpriu seu papel e acho que cumpriu bem acho que cumpriu bem de forma que eu dou um eu acho que a CPI cumpriu seu papel e o relatório pode se prestar né ao trabalho de responsabilização criminal e cível de Bolsonaro e outras autoridades ali de certo lá em Brasília o papo que rola é que essas provas amelhadas pela CPI seriam frágeis para levar a cassação do mandato do Jair Bolsonaro ou até a condenação da maioria dos imputados isso inclusive foi dito por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal você concorda com essa ideia Wadi de que há pouco embasamento desses pedidos de indiciamento realizados pela comissão é por óbvio o relatório da CPI iria começar depois de divulgado e votado iria começar a sofrer ataques de todos os tipos né apoio de um lado ataques de outro e uma dessas dos vieses desses ataques é a tentativa de desqualificar né a consistência do relatório logo o noticiário de imprensa obviamente sem citar as fontes deu conta de que alguns ministros do Supremo estariam dizendo que o relatório se caracterizava pela fragilidade jurídica pela tecnicidade enfim né não sei se isso corresponde à verdade efetiva e não sei quais ministros né teriam externado esse tipo de opinião bom saber também que Bolsonaro tem sido simpatizante lá no Supremo Tribunal Federal né tirando o momento em que ele elegeu a corte como alvo né de suas sandices mas ele sempre teve ali dois ou três aliados enfim e acho que isso não corresponde à verdade né por outro lado há também noticiário dando conta de que procuradores da República lotados na Procuradoria Geral dizem que o relatório é devastador contra Bolsonaro então isso aí é jogo de lá é jogo de cá a meu sentido o relatório é consistente é bom lembrar que diversos juristas dos mais renomados do país criminalistas estiveram assessorando a CPI participaram na par exatamente né nessa parte aí nesse momento da imputação da tipificação das condutas é auxiliaram a CPI nesse sentido participaram da elaboração do relatório nesse sentido então do meu ponto de vista não corresponde à realidade é a alegada fragilidade técnica do do relatório né o relatório imputa nove crimes né alguns de suma gravidade contra Bolsonaro é de uma forma muito muito consistente muito firme né não tem não há fragilidade aí né e crimes efetivamente cometidos por Bolsonaro não há não há história da narrativa ao fato e a tipificação do fato né e assim agiu a CPI é claro que a CPI as comissões parlamentares de inquérito não são tribunais né não se deve exigir delas é um caráter de formalismo né que se exige é no julgamento de um juiz que não parecer do ministério do ministério público né nas decisões dos tribunais na atuação dos tribunais mas é claro que há um elemento político né trata-se de um de um órgão parlamentar mas de qualquer maneira tecnicamente juridicamente falando o relatório é consistente e eu acho também que é devastador contra Bolsonaro curiosa Wadi foi a atitude do presidente da câmara dos deputados Arthur Lira do progressista de Alagoas que atacou o relatório final por causa do indiciamento de deputados federais pela CPI segundo ele a medida é absurda porque fere o direito de manifestação dos deputados será que isso é mesmo o que ele pensa Wadi ou o parlamentar bolsonarista de carteirinha já está preparando discurso para justificar uma eventual recusa do processamento do ex-capitão por crime de responsabilidade nessa pandemia Eu acho que só trata-se das duas coisas existe um corporativismo no Congresso Nacional existe uma cultura ali de autoproteção que sobrepare siglas partidárias quando uma questão geral se trata de uma questão que tem atinge pode atingir a corporação como um todo é muito sensível essa essa dimensão da liberdade de opinião de um parlamentar nós sabemos e é necessário que assim o seja os parlamentares têm imunidade os parlamentares não podem ser processados responsabilizados pelas pelas opiniões que expressam sobretudo da tribuna da Câmara ou do Senado agora divulgar notícias falsas participar de gabinetes de ódio financiar redes que propagam fake news isto integra a atividade parlamentar isto está na esfera do exercício da liberdade de opinião do parlamentar ora decididamente não né esses parlamentares foram indiciados no relatório do senador Renan Calheiros não pelo fato de terem emitido opinião mas pelo fato de terem praticado crimes que não dizem respeito ao exercício do mandato parlamentar né incentivar que as pessoas não se vacinem incentivar o uso do tal tratamento precoce do kit cloroquina etc isso não está dentro do exercício da atividade parlamentar isso não está na esfera da do exercício da liberdade de opinião de um parlamentar o deputado Arthur Lira ele ele para ganhar a simpatia da maioria do plenário ele ele usa esse tipo de argumento que ele sabe ele tem pelo menos formação jurídica mínima ele foi presidente da CCJ na época em que eu exerci o mandato ele tem o mínimo de formação jurídica e sabe que isso não é liberdade de opinião coisa nenhuma não é que isto está fora da proteção da imunidade parlamentar ele sabe disso na verdade ele está jogando para a sua plateia está jogando para a sua clientela e ao mesmo tempo na tua pergunta já está contida a resposta já está desenhando o cenário de não responsabilização de Bolsonaro ou seja não apresentar ao plenário da Câmara dos Deputados o julgamento de Bolsonaro pela prática de crime de responsabilidade que é um dos crimes que a CPI imputa a Bolsonaro então trata-se aí de uma mistificação e mais uma vez o presidente da Câmara dos Deputados blindando o presidente da República agora o Adi o Jair Bolsonaro participou no último final de semana da reunião de cúpula do G20 realizada lá na Itália e como de costume o chefe de estado brasileiro fez figuração ele foi deixado absolutamente de lado pelos líderes das principais economias do mundo não teve nenhuma reunião bilateral e foi excluído até da foto oficial do encontro para piorar o presidente brasileiro permaneceu na Itália por mais alguns dias e não participa da COP26 a cúpula do clima realizada pela Organização das Nações Unidas em Glasgow na Escócia está discutindo o futuro da humanidade com a necessária redução da emissão de gases de efeito estufa o Brasil está cada vez mais deslocado das principais discussões globais um párea no pior sentido da palavra como é que você analisou essas participações ou não participações do Jair Bolsonaro Adi desses encontros com lideranças de todo mundo e esse isolamento ao qual ele nos condenou Bolsonaro todos sabem é uma figura presencialmente falando desagradável ninguém gosta de ficar perto dele porque é um sujeito desagradável tosco grosseiro imoral escatológico então ele não é ele não é uma presença agradável em nenhuma roda de conversa seja nos botecos seja nos palácios ninguém ninguém quer estar perto de um sujeito como esse isso é uma coisa e por outro lado o Bolsonaro tornou-se quer ser um párea internacional sobretudo nas questões ligadas nas questões ligadas ao meio ambiente onde o Brasil já é um párea o Brasil já é apontado como um mau exemplo Brasil estudos mostram que o Brasil é o segundo país no grupo do G20 que influencia na produção de influencia a produção de gases de efeito estufa são responsáveis pelo aquecimento global pelo aumento do aquecimento global então de fato não sair na foto não não ter relações bilaterais mostra exatamente que ninguém quer saber de Bolsonaro até porque ele não tem nada a dizer sobre a questão ambiental a não ser mentir a não ser apresentar dados falsos a não ser apresentar produzir fake news sobre sobre esse tema e além do que ele não ter participado do encontro de cúpula mostra o seu total desapreço pelo meio ambiente mostra o seu total apoio ao desmatamento a devastação das florestas a poluição enfim é um sujeito da pior qualidade e o Brasil que já foi a vedete já foi a vitrine de políticas de contenção a desmatamento de proteção ao meio ambiente que sempre era chamado para reuniões bilaterais quando havia esse encontro sempre teve copiadas políticas de tentativas de contenção a devastação ambiental de contenção do aquecimento global hoje é um paria apontado como responsável por todas essas armazelas agora se isso se restringisse a Bolsonaro a sua insignificância mas não ele está tornando o Brasil um país insignificante ele é irrelevante e está levando o Brasil a irrelevância no contexto internacional Brasil que já foi admirado Brasil repito cujas políticas diversas políticas ligadas ou não à área ambiental eram copiadas políticas públicas de promoção social enfim hoje é apontado ou é debochado é alvo de ironia de deboche em todo o mundo ou é alvo de reprovação ou as duas coisas tudo isso acarretado pela irresponsabilidade pelo criminoso que é Jair Bolsonaro não embora nos cause tristeza e repulsa mas não causa surpresa essa participação de Bolsonaro lá nessa reunião em Roma o Brasil só estará comprometido o primeiro fator a ser eliminado para que o Brasil adira efetivamente aos pactos globais internacionais de combate ao desmatamento o primeiro fator é Bolsonaro não estar mais no jogo Bolsonaro não ser mais presidente do Brasil esse é o ponto de partida para que o Brasil de fato volte a ser um país que respeita as regras ambientais Boa dia eu queria finalizar com uma análise sua para essas movimentações do Jair Bolsonaro no sentido de ampliar o valor do programa Auxílio Brasil substituto do Bolsa Família não para favorecer a população pobre se fosse isso ele teria feito lá atrás no início da pandemia mas para obter dividendos políticos visando as eleições do ano que vem e parece que a estratégia começa a dar resultados Uma pesquisa divulgada pelo Poder Data do site Poder 360 mostra que o ex-presidente Lula segue na liderança das intenções de voto para a presidência em 2022 mas sua diferença para o ex-capitão foi reduzida No primeiro turno Lula caiu 5 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior aparecendo com 35% enquanto Bolsonaro oscilou 2% para baixo dentro da margem de erro somando 28% dos eleitores No segundo turno é que a diferença caiu consideravelmente Lula seguiria sendo eleito mas perdeu 8% da vantagem que tinha para o atual presidente com 52% a 37% Isso já é um efeito desse Auxílio Brasil que começa a ser pago esse mês Wadi Como é que você analisa essa estratégia do Jair Bolsonaro para recuperar popularidade? Olha a gente que está precipitado tirar essa conclusão Temos que esperar mais aí um leque de pesquisas comparar as pesquisas entre os institutos para poder elaborar uma análise mais precisa É bom salientar perceber que Lula tem uma oscilação para baixo mas que Bolsonaro não tem uma oscilação considerável para cima Vamos dizer que isso já é efeito do tal Auxílio Brasil pode ser que sim pode ser que não mas só uma pesquisa é insuficiente para se chegar a essa conclusão e nós temos que entender Bolsonaro é um sujeito totalmente noescrupuloso esse sujeito não tem qualquer limite ele não tem contenção ético-moral ele se tiver que praticar crimes ele pratica como vem praticando desde que tomou posse se tiver que fraudar fralda se tiver que trapacear trapaceia e para um sujeito como ele usar recursos públicos para ganhar a eleição ele faz isso como quem troca de roupa e é óbvio que esse Auxílio Brasil é uma medida absolutamente eleitoreira e até para burlar o teto de gastos que ele ajudou que ele votou em 2016 lá na Câmara dos Deputados até que 95 ele estabelece que esse Auxílio Brasil é temporário o que prova claramente tratar-se de de fraude medida eleitoreira porque só vai até a eleição terminada a eleição acaba o tal Auxílio Brasil e o que vai falar mais alto é a falta de comida na mesa desemprego tá bom aumentou lá o Auxílio Brasil 400 reais com preço da comida subindo quase que semanalmente preço de combustível subindo 70% com tarifa elétrica lá pela estratosfera acho que o Auxílio Brasil vai ser de pouco auxílio na verdade para as carências do povo brasileiro que aumentaram sobre a maneira com Bolsonaro por risco econômica de Bolsonaro da dupla nefanda Bolsonaro Guedes então repito essa essas oscilações aí na última pesquisa devem ser registradas mas comparadas com as pesquisas comparadas com as pesquisas que vêm depois muito cedo para dizer que o tal Auxílio Brasil já está influenciando na vontade do eleitor brasileiro e de qualquer maneira ainda que tenha havido essa oscilação a vantagem do presidente Lula continua por larga margem enfim agora só só outras pesquisas vão dizer que se trata ou não de uma tendência para mim não é para mim uma oscilação momentânea e a vantagem do presidente Lula segue aí consolidada e isso aí seguramente será mostrado nas próximas pesquisas o Adidamos mais uma vez muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa eu te desejo um ótimo dia de trabalho e também deixo aqui o meu abraço Anderson mais uma vez foi prazer estar com você estar com os nossos nossos ouvintes espero ter respondido acontento as perguntas que você me formulou aqui no curso do programa estou à disposição até a próxima um abraço conversamos aqui com o advogado o ex-presidente da ordem dos advogados do Brasil do Rio de Janeiro a OABRJ e ex-deputado federal pelo partido dos trabalhadores o Adidamos como vocês ouvintes sabem o faixa livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e adaptações às novas tecnologias uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do nosso programa portanto para você que já aderiu a essa tecnologia a chave Pix da conta do faixa livre é o nosso e-mail ouvinte arroba programafaixalivre.com.br repetindo a nossa chave Pix é ouvinte arroba programafaixalivre.com.br Para você que faz transferências da maneira tradicional a nossa conta corrente em nome da Associação de Funcionários do BNDES a AFBNDES do Banco Itaú agência 1964 conta corrente 03004 dígito 1 repetindo a agência do Banco Itaú de número 1964 conta corrente 03004 dígito 1 o CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos para quem não é cliente do referido banco é o 33 984 550 barra 0001 traço 41 repetindo o CNPJ da AFBNDES é o 33 984 550 barra 0001 traço 41 lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do faixa livre para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta elas estarão disponíveis também no nosso site o www.programafaxalivre.com.br e nas nossas redes sociais no facebook twitter e instagram então repetindo mais uma vez a nossa chave pix é ouvinte arroba programafaxalivre.com.br e a conta corrente em nome da AFBNDES no banco Itaú agência 1964 conta de número 03 004 dígito 1 Olha só agora eu retomo aqui a leitura dos recados que vocês ouvintes nos encaminham pelo nosso site pelas nossas redes sociais pelo nosso e-mail também lá pelo nosso grupo no telegram olha só pelo youtube o ricardo félix começa com uma elogio aqui ó bela entrevista com carlos viner saudações aqui de interlagos muito obrigado ricardo muito obrigado aí pelo teu comentário pelo elogio que você fez aí a entrevista com o professor carlos viner foi realizada lá no mês de agosto esses recados aqui ainda são muito antigos olha lá também no youtube o josué medeiros hoje no jornal folha de são paulo uma reportagem citou o nome de todas as federais que bolsonaro nomeou os reitores via ministro da educação das universidades mais conhecidas tem a universidade federal do rio grande do sul e a universidade federal do ceará aqui no rio de janeiro tem alguma que não foi respeitada a nomeação do primeiro mais bem votado olha só josué até onde nós temos informações aqui o bolsonaro interferiu sim nas nomeações da universidade federal do estado do rio de janeiro a unirio e também no centro federal de educação tecnológica celso sucove da fonseca o cefete o presidente acabou não nomeando o mais citado na lista tríplice desde respeitando a opinião da comunidade acadêmica infelizmente esse é um caso que nós temos trazido aqui com frequência no programa ele já interferiu em diversas universidades pelo menos 15 vezes ele utilizou desse artifício na universidade federal da paraíba na universidade de pelotas enfim uma série de universidades o jair bolsonaro acabou atuando para que apoiadores do seu governo ocupassem as reitorias dessas instituições é algo absolutamente lamentável josué e eu mais uma vez agradeço aqui por trazer esse tema tão importante aqui ao nosso programa obrigado pra você josué olha também no youtube a marilda da silva ribeiro concordo com ciro garcia temos que derrotar bolsonaro em 2021 não podemos esperar 2022 e também tem outro detalhe a possibilidade de ter idiotas que podem reeleger esse genocida você tem toda razão marilda o combate ao jair bolsonaro tem que ser feito imediatamente até porque ele já tem tomado iniciativas eleitoreiras como nós temos visto aí nos últimos dias para tentar renovar o seu mandato no ano que vem não é marilda te agradeço demais a tua mensagem a tua audiência hein marilda olha só o alfredo teixeira que mais uma vez nos incentiva vamos faixa estranhei o aidano não citar o flamengo pelo modo diferente de administração e também por manter um departamento que investe em esporte olímpico rebeca flávia isaquias jaque larissa gabriele natália e ana todos participaram das olimpíadas de tóquio motafogo e fluminense também tiveram seus representantes aí o alfredo teixeira se referindo a participação do jornalista aidano andré mota que falou sobre esportes olímpicos eu vou encaminhar a tua mensagem pro aidano tá bom alfredo muito obrigado aí pelo teu recado também no youtube o moisés lima bom dia família faixa livre acho que o doutor delurto tem razão sobre quem marcou a votação na câmara do voto impresso com a intenção de coincidir com os exercícios militares foi o artur lira para atender as sandífices do lunático genocida do planalto um abraço a todos um abraço a você também moisés você tem toda razão a gente sabe bem aí que o jair bolsonaro e o artur lira são farinhas no mesmo saco não é isso meu amigo te agradeço o recado tá bom moisés olha só agora pelo instagram o ouvinte andré farias diz o seguinte bom dia família faixa livre gostaria de parabenizar pelo excelente trabalho de vocês também gostaria de sugerir uma entrevista com o diplomata cesário melantônio neto ele assina uma coluna semanal no jornal dia e é um crítico ferrenho do desgoverno bolsonaro um abraço um abraço pra você também andré muito obrigado aí pelos elogios e também pela sugestão aí de entrevista eu vou encaminhar teu recadinho pras mãos da celeste cintra a nossa produtora pra que ela entre em contato com o professor com o diplomata o cesário melantônio neto pra gente conversar com ele aqui no programa te agradeço demais a tua sugestão tá bom andré agora no nosso site a elaine fonseca elogio a entrevista com o carlos vallers dizendo aqui muito bom que bom que bom que você gostou elaine já no youtube a edith teixeira bom dia faixa livre o programa foi maravilhoso com a entrevista do ciro garcia beijos para todos vocês um beijo enorme pra você também edith obrigado demais pela tua audiência já a mirtes coen nos manda um bom dia bom dia pra você também mirtes espero que você esteja nos ouvindo no programa de hoje e lembrando a todos vocês que querem encaminhar mensagens aqui para o nosso programa podem enviar seus recadinhos pelo nosso e-mail que é ouvinte arroba programafaixalivre.com.br pelo nosso site que é www.programafaixalivre.com.br pelas nossas redes sociais no facebook twitter e instagram pelo nosso canal lá no youtube que é o faixa livre ou também pelo nosso canal no aplicativo de troca de mensagens telegram que é o programa faixa livre vamos agora ao nosso primeiro intervalo voltaremos já já bandeirantes 860 nova frequência para velhos amigos voltamos a apresentar faixa livre já voltamos ouvintes e agora eu cumprimento o economista e professor da universidade de campinas a unicamp Luiz Gonzaga Beluso Luiz Gonzaga Beluso bom dia bom dia Anderson estamos aqui aguardando os seus questionamentos estamos às ordens muito bom dia Beluso muito obrigado por você conversar aqui conosco no faixa livre Beluso com essa estagnação da economia mesmo com a epidemia em seus estertores a disparada da inflação no país nos últimos tempos a equipe econômica do governo tem apostado naquela solução costumeira que é a ampliação da Selic na semana passada o comitê de política monetária do Banco Central o COPOM elevou a taxa básica de juros em 1,5 ponto percentual saindo de 6,25 para 7,75% o maior patamar desde 2017 essa alta do preço dos combustíveis e dos alimentos já fizeram com que a inflação ultrapassasse os 10% nos últimos 12 meses e não há grandes expectativas de que isso possa mudar no curto prazo já que a Petrobras segue com essa política insana de preços dos derivados de petróleo e o consumo vai se ampliando aos poucos no país te parece suficiente esse aumento da Selic para frear a inflação eu já ouvi alguns economistas dizendo que o Banco Central tem brigado sozinho para conter a alta dos preços pois então o remédio que eles estão usando agora com maior intensidade a taxa de juros para combater essa inflação me parece um tanto quanto inadequado eu vou responder por quê porque essa inflação ela nasce de quatro choques de oferta um que começa com a subida do preço das commodities com o câmbio continua com o câmbio prossegue na crise energética na crise do sistema predominantemente hidroelétrico brasileiro e se conclui com essa política de preço da Petrobras que é absolutamente incompreensível em se considerando que o petróleo é um insumo universal e que acaba afetando todos os setores da economia indistintamente então para preservar digamos a rentabilidade da Petrobras e servir aos seus acionistas a Petrobras executa uma política de preços muito imprópria e muito destrutiva para o conjunto da economia você vai subir a taxa de juros com essa inflação digamos de choque de oferta isso é muito parecido com o que ocorreu no pós-guerra em muitas economias tanto nos Estados Unidos quanto na Europa na saída você sempre tem assimetrias de coisas que não crescem na mesma proporção isso gera desarranjos no sistema de preços na verdade isso teria que ser combatido com uma saída mais planejada mais controlada da pandemia isso eu escrevi até eu disse até numa entrevista ao Instituto Unicinos já lá atrás que eu temia que isso fosse ocorrer então o que vai acontecer com a subida de juros é que certamente você vai derrubar a inflação mas junto com ela vai derrubar a economia como um todo aliás será mais rápida a queda da economia o ano que vem apesar do auxílio emergencial etc do que a redução da inflação que você tem um período de espargimento de difusão da inflação que demora mais tempo então eu estou vendo isso de uma maneira muito preocupante estou muito preocupado agora Beluso explica aqui para os nossos ouvintes por favor como essa elevação da taxa básica de juros pelo Banco Central influencia no índice de inflação no nosso país Olha o que está na política de metas aponta para um controle das expectativas então a política de metas é feita tentando estabilizar as expectativas num determinado período digamos em um ano de modo que ao estabilizar as expectativas você controlaria o impulso dos agentes econômicos em reproduzir a inflação ao conviver com ela isso tem uma suposição por detrás que imagina que você tenha um processo inflacionário que decorre simplesmente de um ajustamento das expectativas dos agentes racionais a política do Banco Central as decisões do Banco Central e no caso da inflação brasileira isso não parece muito compatível com o que está acontecendo não dá para sair dessa ortodoxia na hora de se colocar em prática políticas econômicas no nosso país Beluso porque sempre se tenta frear o consumo das pessoas para reduzir os índices de inflação pois então isso é mais verdadeiro ainda no caso de uma economia está começando a se recuperar a sair da digamos da situação difícil em que estava está saindo os setores sociais estão saindo de maneira diferente muitos sequer dispõem de renda tem renda zero porque não tem emprego outros tem emprego precário então isso mostra claramente a inadequação dos instrumentos disponíveis pelo governo pelo Banco Central e pelo Tesouro para promover uma saída mais equilibrada como há uma prevenção enorme contra a intervenção do Estado na economia inclusive na regulação da forma e da velocidade com que vai se sair disso nós devíamos ter adotado as mesmas estratégias eu sugeri isso que foram adotadas na saída da segunda guerra mundial por vários países que eles fizeram um planejamento para impedir que isso que é o combate à inflação que é a inflação de choques de oferta derivada de choques de oferta seja que essa saída seja danosa para a maioria da população que está desempregada ou então tem emprego precário Por falar em Banco Central Belos a turma lá do BC deve ter ficado no mínimo constrangida depois que surgiram aqueles áudios do presidente do BTG Pactual André Esteves apontando uma espécie de deferência ou sabugice mesmo para falar o português claro do Roberto Campos Neto em relação a ele o presidente do Banco Central teria ligado para o banqueiro questionando a respeito do limite mínimo para a taxa de juros no país e não foi só ele dentro da institucionalidade que buscou o aconselhamento com essa figura do mercado financeiro O presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira também ligou para o André Esteves questionando sobre a debandada no Ministério da Economia O banqueiro chegou a comentar com seus próceres que o impeachment de Dilma Rousseff seria semelhante ao golpe de 1964 Para completar ele afirmou que o Bolsonaro se ficar calado pode ser reeleito no ano que vem Vale lembrar que o BTG Pactual foi criado justamente pelo atual ministro da Economia Paulo Guedes A pergunta que fica é a seguinte Peluso Por que intermediários não é? Por que não se elege logo o André Esteves para presidente da república? É, eu na determinada ocasião eu fiz essa sugestão num artigo que se candidatasse em primeiro lugar para ser escolhido pelo voto popular o presidente do Banco Central e depois o presidente do Banco Central indicaria o presidente da república Isso já está tão patente no mundo inteiro que sabe muito bem que por exemplo essa questão da independência do Banco Central significa o seguinte você vai subtrair o Banco Central da influência política ou seja da influência do Estado da política da sociedade você subtrai os interesses o Banco Central a influência dos interesses da sociedade que são considerados irracionais pela teoria econômica então a independência do Banco Central significa na prática o que você assistiu que é a submissão à opinião dos mercados porque não há nenhum vácuo nos sistemas de poder de uma economia de uma sociedade como essa então é muito claro desde sempre que a independência do Banco Central tem a ver com a predominância humando que é estrutural dos mercados financeiros sobre as instituições públicas veja só que o nosso amigo Arthur Lira também se ajoelhou para o André Esteves e o Roberto Campos Neto ouviu a sugestão dele a respeito da taxa de juros do lower bounds então eu não me espanto nem um pouco acho que isso é o curso natural das coisas natural entre aspas porque a sociedade está totalmente submetida a esses poderes que são poderes muito intensos e muito decisivos na formação das ideias das expectativas das decisões então nós estamos assistindo exatamente o que está escrito por muita gente está estudado por muita gente que é a supremacia dos mercados financeiros sobre as instituições republicanas é simples assim o pessoal lá do Banco Central Beloso argumentou que o contato do Roberto Campos Neto com o André Esteves para esse papo sobre política monetária é prática comum no mundo todo e que seria necessário para regular abre aspas temas prudenciais fecha aspas é algo costumeiro Beloso essa relação tão próxima entre o presidente do Banco Central e um banqueiro? olha eu diria que o o espaço de decisão a que está submetido o Banco Central ele foi se encolhendo né nos Estados Unidos mesmo um senador bem conservador republicano Paul Ryan queria suprimir as audiências que eram prestadas pelos de tempos em tempos pelos presidentes dos bancos centrais ao Congresso porque eles achavam que isso também interferia na independência do Banco Central e que o Congresso se comportava de uma maneira inadequada etc no caso do Roberto Campos Neto né o que é impróprio é que vocês estavam discutindo com alguém que tinha interesses no mercado financeiro a respeito do comportamento da taxa de juros discutindo individualmente o mínimo a que deve se submeter é um conjunto a um coletivo de de pessoas né os conselhos monetários eram muito mais amplos antigamente agora estão muito reduzidos e isso eles fazem em nome da eficiência mas no fundo se aprofunda o mando e a capacidade de influência dos mercados financeiros que se assemelha muito a uma informação privilegiada né chamada inside information Há como a política institucional e principalmente a economia Beluso se blindarem desse tipo de influência de atores do mercado financeiro como é que essa proximidade corrói a institucionalidade o senhor que já esteve em cargos na administração pública tem a receita para isso? Olha essa é uma questão crucial e central na para se determinar a natureza das relações entre os mercados sobretudo os mercados financeiros mas não só e o Estado que o o neoliberalismo que é tão proclamado por aí ele se caracteriza exatamente por isso não é não se trata de uma redução do tamanho do Estado ou de uma redução do poder do Estado não a utilização do poder do Estado que não pode ser driblado nesse caso da política monetária não pode ser driblado eu vou explicar porque é uma tendência de submeter as decisões do Estado que são inesoráveis aos desígnios e aos desejos do mercado eu estou dizendo que é impossível porque a gestão da moeda nessas economias de mercado supõe exatamente a presença dos bancos centrais e dos tesouros nacionais como instituições que são garantidoras em última instância do funcionamento dessa economia ainda que eles tentem dizer que simplesmente é uma forma técnica não é não é uma forma jurídico-política de se estabelecer a credibilidade na moeda e essa credibilidade envolve muito mais do que simplesmente a estabilidade monetária tanto no caso dos Estados Unidos o Banco Central tem duas dois mandatos um é a estabilidade monetária e o outro é o pleno emprego então esse duplo essa dupla esse duplo mandato que ele tem designa claramente qual é a natureza essencial de um Banco Central que tem que se dedicar sim a estabilidade monetária mas também ao mesmo tempo garantir o pleno emprego o bem-estar da população então o que nós estamos assistindo hoje é uma unilateralidade nessa missão do Banco Central o problema não é nosso se a economia não é nosso nós temos simplesmente que nos comprometer com a estabilidade e nisso eles abrem a porta para a submissão aos mercados financeiros mas essa presença digamos ominosa e constante insistente do mercado financeiro na definição das políticas econômicas e sociais isso está ligado a uma forma de constituição de uma economia de mercado capitalista monetária financeira as pessoas imaginam porque agora ficou tão flagrante essa capacidade de controle dos mercados financeiros sobre a economia e sobre a sociedade ficou muito patente muito evidente e aí começa esse desconforto surge esse desconforto com essa presença e esse poder excessivo que certamente não corresponde aos desejos aos desígnios e às necessidades de uma sociedade muito desigual muito pouco inclinada a atender aos desejos e às necessidades das pessoas esse fenômeno do poder da da finança que eu chamei no meu livro Dinheiro de o poder da abstração real por que que se chama abstração real porque são formas na verdade que estão distantes da vida das pessoas e que passam a controlá-las então não é um acidente nem é um episódio digamos isolado na vida das sociedades em geral mas é um fenômeno constitutivo ele é estrutural ele está por dentro né ele controla por dentro não é que ele controla de fora ele controla por dentro então eu vejo a perplexidade de muita gente mas como é possível essa intromissão mas essa intromissão faz parte da constituição das formas de poder nessa sociedade então não há como escapar disso a não ser que através da política né como ocorreu no no pós-guerra no imediato pós-guerra a lembrança do que tinha ocorrido e acontecido no período anterior nos anos 20 né com aquela logo depois da primeira guerra com o surgimento daquelas tragédias da Alemanha da Itália etc né decorre em boa medida dessa supremacia dos mercados financeiros em sua tentativa de exercer o poder que é entre aspas outra vez natural e que pertence a sua forma de funcionamento né e é claro que aí surgem as pessoas que são os representantes dessas formas abstratas essas formas da abstração real como é o caso do nosso querido banqueiro que se manifestou né André Esteves que se manifestou daquela maneira ele está apenas exprimindo essa forma abstrata real que convive e comanda a vida das pessoas das boas das más não se está falando de gente boa ou ruim bonzinho ou ruim nós estamos falando de formas de representação desse sistema de poder que funciona dessa forma eu também queria conversar com você Beluso a respeito desse furo no teto de gastos anunciado pelo Paulo Guedes que levou o mercado financeiro ao desespero mas rapidamente as coisas se acalmaram depois que o ministro foi à imprensa dizer que aquilo seria só uma licença para gastar na intenção de atender os planos eleitoreiros do presidente Jair Bolsonaro surpreendeu Beluso o posto Ipiranga do ex-capitão ceder mais uma vez aos anseios políticos do chefe do executivo dá para definir qual é o limite do Paulo Guedes Beluso pois o teto de gastos na verdade ele exprime essa incoerência essa inconsistência do regime fiscal monetário brasileiro porque o teto de gastos pretende aprisionar o comportamento da economia que é cíclico a economia se move ela não está não é estática é como se quisesse suprimir esse movimento criando uma regra rígida para conter o que eles acham que é uma influência nefasta do governo na economia essa é a questão central questão central não é simplesmente uma questão técnica de gestão fiscal é na verdade ela tem por detrás mas a ideia de que o que perturba a economia que gera a inflação o que nesse caso e na maioria dos casos é mentira os estudos mais bem feitos sobre inflação mostram que em alguns casos o que é mais importante quando o gasto força a elevação dos salários das respostas dos lucros quando você está no limite da capacidade produtiva você tem uma inflação de demanda assim mas nesse caso o que nós estamos observando é uma inflação que decorre da assimetria da recuperação dos vários setores da economia no nosso caso é muito claro que isso decorre do choque de commodities produzido pela recuperação chinesa que determinou o aumento da demanda de grãos acompanhado de uma desvalorização do real que também decorre de um fenômeno externo de movimento da natureza do movimento de capitais que aqui é atribuído erroneamente ao erroneamente atribuído ao risco fiscal tudo é o risco fiscal é uma pobreza essa análise econômica não percebendo a diversidade de fatores que acabam determinando a inflação a outra é a política de preço da Petrobras que é um dos maiores desastres uma das coisas mais inacreditáveis que possam ter ocorrido aqui no no país uma uma gestão inepta porque o Brasil é alto suficiente em petróleo hoje poderia ter tido uma política de combustíveis muito mais apropriada e fica passando para dentro o preço do petróleo o choque de preço do petróleo causando dano para toda a economia prejudicando os negócios privados prejudicando o mercado como eu já disse uma coisa inacreditável porque o Brasil poderia perfeitamente criar um fundo de estabilização como outros países fizeram como por exemplo a Noruega que é também grande produtora e criou esse fundo de estabilização assim como outros países que se protegem não passam para dentro esses choques sabendo o dano que causa na economia então aí fica essa concentração das preocupações no furo do teto de gastos o mercado reagiu daquela maneira espavorida com medo do que pudesse acontecer na verdade o que está completamente inadequado é o conjunto de instrumentos que o que a política econômica que os gestores da economia brasileira adotaram para lidar com essa questão então é muito preocupante porque isso revela uma inépcia intelectual uma incapacidade de perceber e ao mesmo tempo não é só isso porque é também um desejo de disfarçar um desejo de tratar essa questão de maneira inadequada agora com a subida de juros e essa subida de juros vai afetar a economia que está mal se recuperando a economia vai retroceder ela vai entrar num período de provavelmente de baixo desempenho ou então mesmo de recessão e é isso que está nos conduzindo esse conjunto de instrumentos entre os quais figura o inefável teto de gastos a grande questão Beluso é que não é só o Bolsonaro que está interessado nisso os parlamentares estão de olho no pleito tanto que rapidamente colocaram em pauta a PEC dos precatórios que deve ser aprovada definitivamente essa semana no congresso na intenção de abrir espaço no orçamento não só para financiar o programa auxílio Brasil como também para conseguirem mais verbas para as emendas fundamentais em anos de eleição a expectativa é de que sobre cerca de 84 bilhões de reais para gastos extras sendo que apenas 30 bilhões seriam para esse programa assistencial deixando de lado essa prática nefasta Beluso de se utilizar dinheiro público para buscar a manutenção de mandatos essa iniciativa de postergar o pagamento dos precatórios que são dívidas reconhecidas pela União não é algo preocupante do ponto de vista da confiança do país lá fora então essa questão dos precatórios ela exprime bem a inconsistência e a incoerência da formação do orçamento no Brasil e que tem a ver também certamente com a necessidade de se entre aspas respeitar o teto de gastos os precatórios são decisões judiciais definitivas que deveria o pagamento desses precatórios deveria ser respeitados conforme o que foi decidido pelo judiciário eles vão tentar uma gambiarra para impedir o pagamento dos precatórios ano que vem o que é eu diria uma pedalada um drible na regra nessa regra jurídica que é importante né porque ela controla o o comportamento do estado como devedor e isso é muito grave essa exceção é muito grave mas o mais importante aí também é a questão do orçamento né o orçamento é uma peça democrático republicana digamos há muitos anos eu diria mesmo que desde o João Sem Terra a apropriação da definição do orçamento pelos senhores foi progressivamente sendo substituída pela apropriação da definição do orçamento pela pela sociedade pelas relações pelos princípios democráticos eu diria e isso é uma coisa muito clara né em todos os os técnicos os práticos e teóricos que trataram da evolução do orçamento o orçamento é uma peça que define as prioridades da sociedade em relação ao gasto que é realizado pelos tesouros nacionais pelo governo né ela exprime uma certa correlação de prioridades correlação de forças na sociedade e as prioridades que decorrem daí né nós tivemos no período do pós-guerra na Europa e mesmo nos Estados Unidos né o procedimentos que incluíam por exemplo as as políticas sociais de maneira muito intensa né isso foi a história do pós-guerra muita gente ignora por exemplo que o o o governo americano o Lyndon Johnson com o seu programa da grande sociedade tentou favorecer o gasto social em detrimento de outros gastos né uma redistribuição do 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 gasto público assim como na Europa claramente era é só estudar os orçamentos para ver como eles passaram a se preocupar a se empenhar em resolver as questões da desigualdade da segurança dos cidadãos etc então aqui não aqui o orçamento virou uma peça de disputa interna dos parlamentos é diante da necessidade de necessidades eleitorais além dessa dessa visão estreita de que o orçamento é uma espécie de caixinha da onde você vai tirar o dinheiro e não é a definição do orçamento é importante porque ela antecipa o orçamento não é uma caixinha ele está antecipando o gasto que vai ser realizado dentro de uma certa perspectiva de obtenção de receitas né e está embutido no orçamento também a ideia de que é possível nos momentos de estresse de dificuldades que o governo isso está implícito não o governo possa se endividar para fazer esse gasto e atender as necessidades da economia e da sociedade mas aqui está tudo ao revés para terminar Beloso 2022 te parece alviçareiro do ponto de vista das alternativas que nós temos para as eleições presidenciais algum dos postulantes que apareceram até agora vem com uma proposta para a economia que tenha te agradado então é exatamente essa é a questão que para mim é um ponto de interrogação né muitos dos candidatos sobretudo essa ideia da terceira via elas se colocam como digamos os neoliberais civilizados né mas aqueles que vão prosseguir com o mesmo com políticas do mesmo teor que aquelas que estão sendo seguidas dessa maneira tosca e responsável pelo pelo Bolsonaro e pros seus assistentes no Ministério da Economia então eu vejo eu vejo que a questão da recuperação da economia brasileira das políticas adequadas vejo com muita preocupação porque o que eu percebo é uma espécie assim de unanimidade mesmo no debate da mídia tradicional da mídia corporativa o debate procura preservar essa política econômica que não vai nos levar que vai nos levar ao desastre ou seja não vai nos levar a lugar nenhum e essa é uma questão central porque é claro que existe uma resistência grande por parte do centro e dos partidos menos conservadores muita resistência ao Bolsonaro mas o que vem depois nós não sabemos eu acho que é preciso ter muito claro que não vai ser uma tarefa fácil reordenar a economia brasileira para sair desse impasse em que está Luiz Gonzaga Beluso muito obrigado por você conversar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar aqui o meu abraço muito obrigado por mais essa oportunidade de manifestar minhas precárias opiniões mas eu procurei fazer isso da maneira mais franca sincera e sintética possível mando um grande abraço a vocês nós nos vemos se Deus quiser proximamente conversamos aqui com o economista e professor da Universidade de Campinas a Unicamp Luiz Gonzaga Beluso bom como vocês ouvintes bem sabem o presidente Jair Bolsonaro esteve no último final de semana lá na Itália para a reunião de cúpula do G20 o grupo das 20 maiores economias do mundo e como de costume ele fez vergonha diante dos principais líderes mundiais o nosso presidente foi deixado completamente de lado pelos chefes de estado não teve sequer uma reunião bilateral para tratar de temas que interessassem o nosso país e para piorar ele mais uma vez agrediu os jornalistas e seguranças dele agrediram fisicamente alguns profissionais de imprensa e eu quero aqui trazer para vocês um relato feito pelo jornalista Jamil Shad do site wall que foi publicado na última segunda-feira a respeito dessa visita do Jair Bolsonaro à Itália para a cúpula do G20 o Jamil Shad esteve lá cobrindo esse evento para o wall o título da coluna do Jamil Shad é mundo oferece a Bolsonaro mesmo tratamento dado a ditadores e páreas Jair Bolsonaro é um homem isolado no mundo e com o status equivalente ao de um líder de uma republiqueta decadente e sanguinária se essa era uma realidade que ouvia e denunciava todos os dias nos últimos meses a ficção que o bolsonarismo construiu nas redes sociais parecia conseguir sobreviver graças à impossibilidade de cúpulas presenciais e de viagens o Zoom camuflava o desprezo que o mundo nutria pelo presidente brasileiro mas isso tudo mudou com a decisão do G20 de organizar sua primeira cúpula presencial em dois anos abrindo uma esperança para a reconstrução do mundo pós-pandemia a cúpula de Roma assim entra para a história como o momento em que líderes voltaram a se olhar apertar mãos ver a reação de desgosto ou simplesmente uma piscada de aprovação para Bolsonaro porém foi reservado o mesmo tratamento que democracias dão para líderes constrangedores que em certos momentos passam por solo europeu muitos deles são ditadores ou personagens criticados por violações aos direitos humanos em 2019 acompanhei a primeira viagem internacional de Bolsonaro ele foi ao encontro anual de Davos poucas semanas depois de tomar posse a fraude de seu governo porém já começava a ficar evidente para o mundo diplomatas do Itamaraty de uma forma hábil conseguiram reservar o palco principal do Fórum Econômico Mundial para o Brasileiro que teria um tempo de até 40 minutos para convencer a elite do planeta de que ele poderia ser um aliado do grande capital mas sua fala foi decepcionante foram 6 minutos de um discurso que mais parecia um pôster da Embratur no dia seguinte consegui entrar numa ala reservada onde o presidente estava com seus assessores para um café da manhã Bolsonaro que acabava de assumir uma das maiores economias do mundo comentava com um entusiasmo infantil o fato de ter sentado ao lado de reis e empresários no jantar na noite anterior ele não tinha entendido que quem estava sentado ali era o presidente do Brasil um mercado cobiçado pelas grandes multinacionais não um indivíduo Jair minutos depois de se gabar de estar na mesa dos grandes seu filho Eduardo soltou um comentário aos demais assessores durante o café abre aspas a palavra bilionário se escreve com ou sem a letra H fecha aspas dois anos e meio depois o analfabetismo diplomático do governo ficou evidente em Roma e eternizou um homem sem aliados sem amigos que menosprezou outros líderes que ofendeu parceiros comerciais e que jogou o Brasil na sarjeta da diplomacia as imagens falam por si mesmas o primeiro-ministro italiano Mario Draghi já deu o tom assim que Bolsonaro chegou o brasileiro sem vacina não recebeu um aperto de mão por parte do italiano estava claro ele era tóxico minutos depois num canto da sala seu isolamento era total enquanto Angela Merkel Macron Boris Johnson António Guterres Morrison Trudeau Modi e tantos outros buscavam caminhos para lidar com a pandemia e clima mas entre esses chefes de estado não faltavam ironias com o Brasil mas não era apenas na antessala do G20 que o isolamento ficou escancarado sua agenda em três dias por Roma previa apenas um encontro protocolar com o presidente da Itália Sérgio Mattarella obrigado a receber todos os líderes na condição de anfitrião ele ainda esteve com dois personagens menores na hierarquia da diplomacia o secretário-geral da OCDE grupo dos países mais ricos e num sofá numa ala de espera do local da cúpula Bolsonaro manteve uma conversa de alguns poucos minutos com Tedros Ghebreyesus diretor-geral da OMS a Organização Mundial da Saúde nenhum dos dois toma decisões a realidade é que enquanto o balé de carros blindados cruzava Roma por três dias nenhum chefe de governo encontrou tempo para uma reunião com Bolsonaro sem programação ele saiu para caminhar e fazer turismo todos os dias em que passou pela capital italiana ironicamente porém não entrou no Vaticano e apenas conheceu o local por fora afinal não havia sequer reunião marcada com o Papa Francisco o único encontro marcado com um líder europeu de fato será nesta terça-feira trata-se do representante da extrema-direita italiana Matteo Salvini a ironia de tamanha proporção que o brasileiro convidou seu aliado europeu e acusado de repetir políticas fascistas para estar na homenagem que Bolsonaro fará aos militares brasileiros que lutavam em 1944 contra o fascismo o encontro com o político italiano com que o resto da Europa se recusa a se reunir ainda ocorre no mesmo momento em que o mundo estava em Glasgow para negociar o futuro do planeta ciente de que seria alvo de protestos Bolsonaro optou por ficar longe do epicentro hoje das decisões globais enquanto o vexame internacional era claro o bolsonarismo sequestrou o estado para promover para a sua base mais radical que ficou no Brasil uma viagem que simplesmente não existiu com a ajuda da porta dos fundos da embaixada do Brasil em Roma o presidente escapou da imprensa e de perguntas incômodas caminhou com apoiadores que tinham sido orientados a ficar em determinadas áreas enquanto equipes de seu gabinete faziam imagens limpas do suposto sucesso da viagem a seleção de quem entre os jornalistas recebia informação era evidente duas redes de tv próximas ao presidente foram as únicas que tiveram acesso a um jantar que ele teve na embaixada na noite de sexta-feira a agenda oficial do presidente enviada para a imprensa tampouco era baseada em fatos reais enquanto a assessoria de imprensa apenas repetia uma frase constrangedora ao ser questionada sobre diferentes pontos abre aspas não temos informações fecha aspas mas a Itália já nos ensinou com Pinóquio que mentira não prospera ao deixar sua bolha de segurança em Roma Bolsonaro descobriu que era persona non grata em Pádua que religiosos e a diocese local não querem recebê-lo e que por onde passar haverá uma resistência contrária por parte da população estrangeira os jatos de água contra manifestantes apenas são vistos quando o convidado é um ser que viola os valores da sociedade democrática assim a turnê de Bolsonaro pela Itália é o retrato de um país sem lugar hoje na parcela do mundo onde a civilização é ainda um objetivo é a imagem da falência de um governo em sua missão de construir uma relação com o mundo diplomacia é política pública é um instrumento de combate à fome de desenvolvimento industrial de atração de investimentos e de melhorias sociais o G20 foi portanto um encontro fundamental a cúpula revelou que o mundo desdenha Bolsonaro e que as polêmicas geradas por sua turnê são comparadas apenas a de líderes decadentes de republiquetas que inspiram Borat vamos agora a um novo intervalo voltaremos já já Bandeirantes AM agora é 860 sintonize no seu rádio voltamos a apresentar Faixa Livre já voltamos ouvintes e agora eu saúdo o senador pelo cidadania de Sergipe Alessandro Vieira Alessandro Vieira bom dia bom dia é um prazer estar falando com vocês senador muito obrigado pelo senhor se dispor a conversar aqui conosco no Faixa Livre senador assim como eu fiz recentemente com seus colegas de parlamento Humberto Costa e Randolph Rodrigues eu quero começar parabenizando o senhor pelo ótimo trabalho desenvolvido pela CPI da pandemia ao longo desses seis meses de investigações que levaram a 80 pedidos de indiciamentos sendo 78 agentes públicos ou privados e duas empresas entre eles o presidente Jair Bolsonaro o senhor foi uma das figuras de destaque dessa comissão senador com uma atuação firme sempre contestando a atuação irresponsável e criminosa do governo federal durante a crise provocada pela covid-19 eu gostaria que o senhor primeiro nos dissesse quais foram as suas impressões a respeito dos trabalhos realizados das inúmeras oitivas alguns depoimentos estarrecedores e também do relatório final da CPI senador produzido pelo Renan Calheiros e votado na terça-feira da semana passada o senhor acha que a comissão parlamentar de inquérito que já entrou para a história do nosso país atendeu aos anseios da sociedade A CPI da covid-19 cumpriu sua missão é um trabalho difícil realizado em plena pandemia nós colhíamos depoimentos fazíamos as diligências ao mesmo tempo em que a crise continuava se agravando mas foi possível mostrar para o Brasil tudo aquilo que aconteceu de fato porque o governo errou tanto porque o governo escolheu fazer as coisas no sentido contrário do resto do mundo causando mortes causando sofrimento desnecessários é um trabalho que deverá ter uma continuidade agora em outros ambientes como a Procuradoria-Geral da República e a própria Câmara dos Deputados O senhor acha que faltou alguma coisa nesse relatório que vocês integrantes da comissão produziram? Faltou ouvir algum depoimento ou pedir o indiciamento de algum outro personagem? Ali naquele dia da votação o senhor chegou a pedir o indiciamento do seu colega Luiz Carlos Reins do Progressistas do Rio Grande do Sul aliado do presidente Jair Bolsonaro o que provocou alguma polêmica mas acabou voltando atrás tendo seu pedido acolhido pelo relator faltou algo nessa CPI senador? Eu entendo que faltou avançar mais em alguns pontos é natural porque a CPI tem limites mas especificamente no tocante a indiciamentos acho que a CPI foi bem a situação específica do senador Luiz Carlos Reins que é mais um parlamentar que repete esse mau costume de espalhar mentiras das fake news desinformação já é objeto de uma avaliação no Conselho de Ética do Senado e eu espero que a gente possa ao longo do tempo na CPMI das fake news que devem retomar seus trabalhos cuidar especificamente deste ponto as pessoas que desinformam a população cometem crime essa desinformação no final das contas mata faz com que as pessoas não tomem os cuidados necessários é importante fazer com que pare esse tipo de prática que infelizmente se tornou tão comum na política brasileira O relatório final da CPI já foi entregue por uma comissão de senadores ao Procurador-Geral da República ao Tribunal de Contas da União ao Supremo Tribunal Federal ao próprio presidente do Senado Rodrigo Pacheco e como não poderia deixar de ser o principal personagem é o presidente Jair Bolsonaro que teve pedido o indiciamento por nove crimes nesse genocídio promovido por ele que já levou a morte de mais de 600 mil brasileiros graças a essa retórica negacionista em relação ao vírus O senhor confia senador que haverá punição para os culpados por todas essas mortes muitas que poderiam ter sido evitadas caso o chefe do executivo autoridade mais importante do país adotasse atitudes minimamente racionais porque não dá para chamar isso que o Bolsonaro faz apenas de negacionismo senador como não usar máscaras não se vacinar contra o vírus isso está no campo da irracionalidade Acredito que a CPI vai sim gerar punições em algum momento a gente sabe que a justiça brasileira é lenta mas as provas que foram juntadas são muito graves e é perceptível que você vai ter a necessidade de tomada de providência por parte dos outros órgãos em especial pelo procurador-geral da república a situação específica do presidente Jair Bolsonaro como maior responsável pelas escolhas feitas pelo governo brasileiro é muito clara e vai ensejar vai causar a responsabilização dele Essas declarações de alguns magistrados do Supremo Tribunal Federal de que o relatório final traria poucos elementos comprobatórios para a condenação do presidente de alguma forma surpreende vocês senadores Manifestações de magistrados antes de receber os autos antes de ter acesso aos documentos são sempre inconvenientes e desnecessários o juiz pelo menos o bom juiz fala nos autos e fala quando recebe os documentos então é cedo para fazer avaliação com relação a postura que a justiça terá mas a nossa expectativa é que a justiça cumpra a sua missão entenda a gravidade dos fatos e adote as providências necessárias Senador o senhor tem defendido que se abra uma ação penal para investigar o procurador-geral da república Augusto Aras caso ele opte por arquivar os pedidos de indiciamento do presidente Jair Bolsonaro é inegável que o PGR tem ligações estreitas com o bolsonarismo e não é de hoje no dia da sabatina do Augusto Aras para sua recondução ao posto de chefe do ministério público o senhor chegou a apresentar um voto em separado contra a aprovação dele para o posto haveria algum outro tipo de motivação que não um interesse político por trás de uma eventual absoluição do chefe do executivo pelo Augusto Aras por esses crimes cometidos pelo Bolsonaro durante a pandemia A situação de alinhamento excessivo do procurador-geral da república Augusto Aras com os desejos do presidente da república é notório e equivocado o PGR deve se manter na situação de independência para isso que serve a escolha através da lista tríplice que Bolsonaro ignorou e que fez através de uma escolha pessoal por indicação de amigos políticos para ter uma pessoa que atendesse seus desejos de toda forma é necessário fazer a cobrança como já fizemos apresentar as provas também já fizemos e tentar através disso tudo e da pressão na sociedade garantir que você tenha a devida adoção de providências por parte do PGR o procurador-geral da república não pode ser um advogado do presidente da república E como é que o senhor classificou essa reação do presidente da câmara Arthur Lira, senador em relação ao relatório se dizendo indignado porque os pedidos de indiciamentos de deputados feriam o direito à livre manifestação dos parlamentares Será que ele está ensalhando o discurso para livrar o presidente da república de um pedido de impeachment motivado por essas conclusões da CPI? Aliás, motivos para o afastamento de Bolsonaro não faltam A opinião de Arthur Lira deputado federal Arthur Lira apresenta a câmara dos deputados em que pede o respeito que a posição que ele ocupa merece é irrelevante é uma opinião irrelevante porque é um cidadão com histórico muito negativo claramente vinculado por questões orçamentárias com o governo federal e que já esteve em todos os lados da política brasileira adotando posturas sempre muito negativas então não dá para esperar qualquer coisa muito positiva desse tipo de figura e as opiniões que ele manifesta são efetivamente irrelevantes Senador o senhor vinha recolhendo assinaturas para pedir a abertura de uma nova CPI lá no Senado dedicada a investigar suposta apropriação indevida de salários de assessores do presidente Jair Bolsonaro na câmara entre 1991 e 2018 período em que ele foi deputado federal os filhos dele Flávio e Carlos têm tido dores de cabeça com a justiça por esse mesmo tipo de acusação parece que essa é uma prática comum do clã Bolsonaro eu queria saber do senhor há quantas ando essa colheita de assinaturas o senhor segue tentando a abertura dessa CPI das rachadinhas seria viável esse tipo de investigação em ano eleitoral? Qual é a importância senador de se passar a limpo a atuação parlamentar pregressa do presidente da república ainda que isso não venha a trazer consequências para o seu atual mandato? A questão da CPI das rachadinhas que está em andamento no ponto das coletas de assinaturas é muito importante porque é uma situação que não consegue ser investigada ou pelo menos ele não vê ser investigada adequadamente pela justiça pelo ministério público você não pode ter toda uma construção nacional baseada em mentiras o Brasil merece conhecer a verdade e não é apenas essa situação agora da família Bolsonaro surge uma novidade acusações envolvendo o ex-presidente do senado Davi Alcolumbre é preciso que a gente tenha sempre condições de levar para o cidadão brasileiro a verdade dos fatos e cobrar da justiça para que adote medidas rachadinha e eu gosto sempre de citar a palavra do meu amigo falecido senador major Olímpio rachadinha é coisa de ladrão é roubo de dinheiro público através da apropriação dos salários é muito importante que a gente tenha esclarecimento dos fatos para que primeiro criminosos sejam punidos e segundo o eleitor tenha conhecimento da verdade com a verdade e aí sim ele vai poder fazer escolhas adequadas e cuidar para quem tem no Brasil o melhor destino atualmente senador o senhor se mostra um crítico quanto mais do presidente Jair Bolsonaro mas não foi assim durante todo o tempo na campanha eleitoral o senhor apoiou a candidatura do atual chefe do executivo o que o fez apostar suas fichas no Jair Bolsonaro lá em 2018 senador o senhor não conhecia o histórico de intolerância de desrespeito de falta de decoro de total inépcia durante 28 anos dele como parlamentar e o que motivou a sua mudança de posição eu não apoiei Jair Bolsonaro em 2018 eu fui eleito senador da república pelo estado de Sergipe o mais votado apoiando Marina Silva no segundo turno eu declarei voto em Jair Bolsonaro e como milhões de brasileiros eu não queria o retorno do PT avaliei as dificuldades os problemas da candidatura de Bolsonaro e subestimei o mal que ele poderia fazer já declarei arrependimento por esse voto mas foi um voto dado com a consciência das informações que nós tínhamos naquele momento e com a vontade e era a vontade majoritária no Brasil de ver o PT longe do poder por conta dos vários escândalos de corrupção e todo o mal que foi feito pelas gestões dos partidos especialmente no governo Dilma acho que agora é hora de reconstruir essa situação de escolhas garantir melhores escolhas para os brasileiros para que eles possam se posicionar em 2022 para finalizar senador o senhor tem se colocado como pré-candidato à presidência no ano que vem representando essa chamada terceira via fugindo da polarização Lula-Bolsonaro o senhor vê espaço para que se faça o debate político fora dessa polarização que se estabeleceu o que essa terceira via poderia oferecer que Lula e Bolsonaro não podem o Cidadania colocou meu nome na disputa como pré-candidato à presidência da república nessa chamada terceira via para tentar mostrar alternativas possibilidades que o Brasil tenha para fazer escolhas baseadas em projetos em perfis políticos que levem o Brasil para um futuro que nós todos queremos de desenvolvimento respeito ao meio ambiente emprego qualidade na economia respeito às pessoas a gente não vê esse tipo de situação possível com Bolsonaro ou com Lula eu faço parte daquele grupo de milhões de brasileiros que infelizmente não estão representados nem pela volta do Lula e nem pela permanência do Bolsonaro então essa etapa que vivemos na política é de apresentação de nomes construção de alternativas para que os brasileiros possam ter no momento da escolha oportunidade de apostar em soluções para o futuro e não apenas em respostas por medo ou por raiva de adversários é uma construção e eu estou disponível para participar dessa construção da melhor forma possível Senador muito obrigado por o senhor dialogar conosco aqui no Faixa Livre eu quero mais uma vez parabenizá-lo por todo o trabalho na CPI da pandemia durante esses seis meses quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço eu que agradeço pelo espaço foi um prazer ter essa conversa e desejo que em outras oportunidades a gente possa voltar a conversar porque através desse trabalho de imprensa livre que o brasileiro pode se informar sobre aquilo que efetivamente acontece no nosso país um abraço saúde para todos conversamos aqui com o senador pelo cidadania de Sergipe Alessandro Vieira e vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre convidando todos vocês para amanhã a partir das oito da manhã estarem novamente aqui ligadinhos na rádio Bandeirantes 860M para mais uma edição do nosso programa um abraço a todos vocês e até amanhã e aí e aí Obrigado.